Peça móvel acoplada à biela que se desloca no interior do cilindro, como é que chama essa peça, hein? Olha, a biela, nós temos aqui dentro do cilindro do motor, nós temos peças que fazem movimento para cima e para baixo. Aqui embaixo nós temos o eixo de manivelas, que fica conforme uma manivela mesmo, como um pedal de uma bicicleta. Preso ao eixo de manivelas, nós temos a biela. Ela não é exatamente do jeito que eu desenhei aqui não, mas a ideia é essa. E aqui na ponta da biela nós temos um outro dispositivo móvel que se desloca para cima e para baixo, que é justamente o que a questão está pedindo. Então a peça móvel acoplada à biela que se desloca no interior do cilindro é o pistão, também chamado de pistão, apesar de que pistão pode ser também considerado aquele instrumento musical, né? Mas aqui tanto vale pistão quanto pistão, eu prefiro a pronúncia pistão para não se confundir com pistão, mas a resposta é essa aí, letra D. Música Música Música